E aí, caríssimas, tudo bem? Ontem teve o julgamento do Daniel Silveira, julgamento esse que, na minha opinião, na minha humilde opinião, aconteceu de maneira muito rápida, tá? Geralmente, esses processos que estão na STF, eles demoram muito tempo. E o Daniel Silveira aconteceu no período muito rápido, enfim. Só que é o seguinte, o que eu penso sobre isso? Eu penso, assim, que a pena que ele sofreu foi, assim, na minha opinião, bastante desproporcional pelo que ele fez, entendeu? Ele disse ali palavras acaloradas e tal, que farei coisas contra a STF, que o Alexandre de Moisés era isso, era aquilo, enfim, tá? Tá, você pode não concordar, eu acho que certas coisas não se falam, por mais que o cara que foi árbitro de crítica seja o que ele é, enfim, galera. Mas é o seguinte, eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, porra, foi uma pena desproporcional. E muita gente tá puta, tá muito puta. Por quê? Porque o André Mendonça, ele foi um dos ministros que votaram a favor do Alexandre de Moraes e contra a União Silveira. E o que que acontece, galera? Acontece que muitas pessoas acreditam e ainda vão acreditar que indicações do Bolsonaro são boas. Quando houve a indicação do André Mendonça, muita gente falou, não, mas o povo, não confiaram no Capitão. Pô, se o Capitão fala, então é porque é lei. Muitas pessoas, elas consideram que o Bolsonaro fala é lei, cara. Sabe, é, às vezes é um negócio muito, muito, assim, muito ridículo, cara. Muitas pessoas falam, eu só voto em quem é um Bolsonaro indicado. Aí o cara mora lá no interior do Nordeste, no estado da região Norte, que o Bolsonaro foi umas duas, três vezes na ocasião. O cara não, eu vou votar, porque o Bolsonaro indicou. Aí esse cara que ele votou, ele começa a fazer um monte de merda. Aí o que que esse cara fala? Pô, esse povo vota errado, né? Tipo assim, você vai lá, e outra pessoa que você se julga mais importante que as outras de você, vota lá, você vota, porque o Bolsonaro mandou. Ou seja, que diferença esse povo tem em um petista. E depois esse pessoal que você votou bovinamente vai começar a fazer besteira. Entendeu? Aí, aí algumas pessoas começaram a, tipo assim, querer que o Daniel Silveira se ferrasse. Porque o Daniel Silveira, ele, muitas pessoas, é, compraram a briga dele. Não. Algumas pessoas ficaram indignadas com o que aconteceu com o Daniel Silveira. Aí tá aí tudo bem. Aí outras pessoas começaram a ficar muito bons, ele acabou pauta, ele mereceu. Entendeu? Ele mereceu porque ele, 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 ele entrou no meio da mira. Olha um soldado que, que cometeu suicídio. Aí, tipo assim, ah, porque ele é herói da direita burra. Entendeu? Aí a pessoa, não, ele vai ficar contra esse cara. Cara, cara, é bizarro. Assim, ele chega a ser ridículo, mano. É, assim... Tá? Que o cara ali foi no calor da emoção. É um deputado que eu já vi algumas coisas que ele fez que eu achei minimamente ridículas. É um cara que já falou que a China tem socialismo light. Já fez inúmeras besteiras. Mas, enfim, galera. O cara pode ser idiota, pode ter feito algumas palavras nas bocas. Mas isso não quer dizer que ele tem que se ferrar. Porque a gente não gosta ou porque ele não é tão confiável assim. Tá? E uma coisa, a gente tem que começar a separar as coisas. Primeiro, deve ser ver ele é merecedor dessa pena? Eu acredito que não. Até porque foi uma coisa que mexeu com o ego do Alexandre de Moraes, cara. O Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes ficou puto desse jeito? Porque mexeu com o ego do cara. Mexeu com o ego do Alexandre de Moraes. Você acha que é simples assim? O Alexandre de Moraes, o que que acontece? O Alexandre de Moraes, ele é um cara altamente egocêntrico, cara. Aqueles ministros, inclusive até o próprio André Mendonça. O que que acontece? Esses ministros, eles acham que são praticamente melhores do que as outras pessoas. As outras pessoas, eles se acham melhores do que as outras pessoas. Entendeu? Então, pra eles, pra eles, é tipo assim, você mexer com a imagem deles, é uma coisa assim, que é imperdoável, cara. É imperdoável. Eles vão usar os meios pra ferrar com essa pessoa. Porque até o próprio Código Penal Brasileiro, o Código Penal Brasileiro, ele meio que é... Assim, ele é uma das coisas que eu acho bastante permissível. É a opinião minha, tá? A Constituição Brasileira, pra mim, é uma Constituição que... Na minha visão. Na minha visão, é uma Constituição que... Que meio que... Que passa pano pra bandido, tá? Minha opinião. E nisso, galera, certas coisas, no Brasil, são muito fáceis de fazer. Com isso, tipo assim, às vezes um crime de homicídio, lesão corporal grave, essas coisas, o cara, ele não fica tantos anos preso. Se ele tem direito à progressão de pena, ou seja, sair do regime fechado, foi por cênia aberto, foi por cênia aberto. Ele, dependendo do crime, se for homicídio culposo, ele tem até direito a anistia, alguma coisa assim. Ou seja, o cara ser perdoado. Então, dependendo do que a pessoa teve errado, às vezes, às vezes, as coisas graves, a pessoa não vai ficar tanto o tempo presa quanto o Daniel Silveira. Oito anos, cara. Hoje em dia, no Brasil, cara, um preso, um preso, uma pessoa que é presa por homicídio, ela não fica oito anos presa, galera. Dentro da cadeia, ali e tal, cagando no buraco. Não fica, galera. Tá aqui, ele se sentiu ameaçado. Cara, era só a fala do deputado que estava até, digamos, resguardado. Deveria, em tese, estar resguardado na direita de opinião, porque na Constituição permite que os parlamentares falem o que quiser. E ele, acho, confiou. A tal da Lei da Segurança Nacional havia sido revogada. Enfim, mas e aí, tipo assim, nessas horas, galera, quando o... Assim, como foi uma coisa que afetou a imagem dos caras, eles vão ferrar, entendeu? Eles vão ferrar e foi tudo tão rapidinho. Agora, assim, o seguinte, quanto à decepção do Mendonça, galera, a decepção do Mendonça é porque essa galera do Confio no Plano, eles têm fé. Não é que eles são apoiados, eles têm fé. O problema é esse, eles botam fé em tudo que o Bolsonaro fala. Entendeu? Eles botam fé e esperança em tudo que o Bolsonaro faz, em quem ele indicar. Esse é o Terrivelmente Evangélico. Terrivelmente Evangélico. E na Celatina, deu opiniões, assim, pra agradar os outros ministros da STF. Só que daí, a galera, porra, minha estratégia, pá, o cara é conservador, o cara é Terrivelmente Evangélico. Ele tá com mito. Aí, essa galera tá com ódio agora do cara, porque o cara botou contra o Daniel Cerveira. Aí, aquela coisa, a gente fica nesse ciclo. Não, eu só vou votar em quem que o Bolsonaro indicar e nessa, nessa aí, eu tenho que... Não, pô, você não sou traidor. Como assim eu vou votar em alguém que o mito não autorizou? Pô, você tá contra o Bolsonaro? Mano, a pessoa, ela tem essa mentalidade, cara. É sério. Agora me diga, esse tipo de gente pode ser levado a sério. Então, assim, galera, não dá pra levar a sério tudo que essa galera faz. por que simplesmente eles estão num... por exemplo, eles estão em um tipo de loucura e de... de... ilusão pra não falar outra coisa, eles tomaram esse carro de mim. Eles estão numa loucura e ilusão que vai tudo dar certo. Não. Porra, confie no mito. Confie, entendeu? Eles têm essa ilusão. Eles têm essa coisa. Não, vai dar tudo dar certo. Não. Que se o Bolsonaro for reeleito, ele vai indicar mais dois ministros. O próprio Cássio, ele já votou a favor do PT. Poxa, galera. Vocês querem subestimar minha inteligência? O próprio... Oh, galera. Mendonça. Ele é favorável a algumas pautas da esquerda. O problema é quando era só o Deltan, né? O Deltan, quando o Deltan ele era... Ó, o voodô do meu controle. O Deltan pode se pode criticar. Porque o Deltan ele é do... Ele é da... da isentosfera. Mas o Mendonça não. O Mendonça é terrivelmente evangelista. Algumas pessoas estão acordando em relação a isso e outras não sabem o que fazer. Não. Aí você tem que... Não. Pera lá. O Mauro Falsun fez um vídeo. Ah, o Kim Paim fez um vídeo explicando tudo direitinho. Eles estão mais calmos. Aí tem lá. você vê lá aquela idiota da adolescência e eu falando não, eu sou revoltada. É o povo que tem que votar melhor. A cara também. Poxa, vocês estão brincando com a minha cara. Vocês são parlamentares. O povo escolheu vocês porque acreditou que vocês junto com o Bolsonaro são esperanças de alguma coisa de mudar essa porra desse país. E no fundo vocês são porra nenhuma. Assim, eu não estou aqui querendo defender arbitrariedades como eu não, eu condeno o que aconteceu com o Nandão Silveira. Eu até acho que seria errado acontecer com outros deputados por mais que eu não goste deles, mas vendo do jeito que está eu acho que até é benéfico se esses deputados se ferraram na mão do Alexandre Moraes. Porque esse povo tem que acordar de quem são esses deputados, cara. Esses deputados eles não estão nem aí pra você. Eles estão nem aí a tempo o próprio Daniel Silveira. Muitos deles ali estão pra se aparecer. Eles sabem o povo vai se compadecer com o Daniel Silveira e vão estar na mulher dele. Ah, vão eleger a esposa do Daniel Silveira. Não sei o nome dela. Poxa, elegeram já, elegeram o mito. Essa atitude, elegeram o mito. Não elegeram porra nenhuma, cara. Essa galera é do Confia Verso e está dentro de uma bolha, galera. Essa é a realidade que muitas pessoas não entendem que é uma bolha, cara. Uma bolha. Hoje, você está na internet, na internet, cara. Você participa das bolhas que você quiser, cara. Mas no final, no final das contas, o povo da rua está puto, cara. O povo da rua está puto porque no final das contas, a população está cansada, cara. A população está exausta, cara. As coisas estão subindo de preço. Ah, mas é porque fechou a economia, poxa. Espera lá, amigo. Quanto tempo durou o lockdown mesmo? É até agora que está o lockdown? Você quer subestimar a minha inteligência agora? Até agora tem a porra do lockdown? Porra, mano. Acorda, meu amigo. O vídeo já passou. Tipo, não é mais... vai ser a eterna muleta do governo a porra do covid? Vocês vão usar... É, mas vidas valem mais que a economia, né, janzito? Tipo assim, como eu fosse apoiador dessa desgraça, né? E uns aí falam, galera, isso já passou? Isso já passou? Então, o que que eu também observo dessa... dessa... desse pessoal? ou a Argentina está com inflação de 50% ao ano? Eu sei. Ah, o Chile vai acabar as Forças Armadas e o Senado. Eu sei. Agora, eu estou no Chile ou estou no Brasil? Meu amigo, foram escolhas deles. Eles que arquem com as escolhas deles assim como a gente está arcando com as nossas escolhas. Essa é a realidade. O brasileiro, ele está arcando com as escolhas dele. Só que ele escolheu errado mais uma vez em 2018 e vai tornar a escolha errado mais uma vez em 2022. Não importa o resultado, o Brasil já está acabado, cara. Entendeu? Veja só a realidade das outras pessoas. As pessoas, assim, às vezes, movem situações lastimáveis, cara. E o governo, você vê, o que que você vê? Bolsonaro, ele, desde que ele entrou na presidência, está preocupado com uma coisa, em uma eleição. Esses motossiátricos aí, galera, é só para, é só para ele, ele, é praticamente, assim, uma campanha antecipada, cara. Esses caras aí, cara, eles, eles só pensam no prazer deles, em ganhar. Certo? Os apoiadores estão preocupados só com a imagem do Bolsonaro e mais nada. Eles não preocupados nem com o próprio país, sendo que essas pessoas estão sofrendo as consequências da crise. Tá, eu posso até tentar, não sei, injusto, que certas coisas não são realmente tudo a culpa do presidente. Só que muitas coisas ele podia evitar. E, o que que eu percebo agora? eu percebo que vai ser pior para a direita se o Bolsonaro for reeleito. E eu não vou ser louco de votar no PT, mas eu não vou votar no Bolsonaro. Eu até acho que é melhor para o Brasil que ele perdesse. Ah, ele é o menor, é o mal menor, ele é o menos ruim. Não, ele é tão ruim quanto os outros, cara. Ele está se tornando um presidente ruim. Olha, ele sempre foi, eu que percebi isso. Ele sim, está se tornando um presidente ruim. Ele sempre foi, ele sempre foi um presidente político ruim, foi um deputado medíocre, que as pessoas depositaram esperança desproporcional, porque estavam putas com o PT com razão, e o cara está se mostrando tremendo, de um zero à esquerda. E pessoas que estão do lado dele, que estão se beneficiando com ele direto e indiretamente, sejam políticos ou youtubers, cara, essas pessoas, elas precisam que estejam lá para elas continuarem onde elas estão, tendo um quê? Um certo domínio, um certo conforto financeiro, elas estão nem aí para o Brasil, cara, elas estão nem aí para você. Elas querem continuar lucrando, galera, esse povo é muito safado, cara, entendeu? Eles estão até capitalizando em cima do Daniel Silveira, justamente, na prisão dele, por quê? Porque ele agora é um mártir, beleza, muitas pessoas estão, muitas pessoas com fia a ver, estão, assim, chocadas, estão indignadas do que aconteceu com ele, e ao mesmo tempo, essas pessoas precisam capitalizar em cima da desgraça do cara, entendeu? Porque isso que rende o que? Visualização, e visualização rende o que? Monetização, rende like, poxa, estou tão chateado com André Mendonça e tão triste pelo Daniel Silveira, ó dó, ó dó, mas deixa um like aqui no canal, me mande um super chat, seja amigo do canal, compra na minha livraria, tá? É isso galera, é isso aí galera, fazer o que? Galera, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.